Elas, elas são safadas, sabem que o bonde é forte Ela piscar xereca quando o Rossi sente a glock Que o bonde anda trajado, Cristian Waldio Tugnai Ai, ai vai, senta na, senta na, senta na, senta na, senta na, senta na pica do pai Senta na, senta na pica do pai, senta na, senta na pica do pai Senta na, senta na pica do pai, na pica do pai O que vou, rebolando, 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 rebolando O que vou, rebolando, 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 na cabeça do seu Elas são safadas, sabem que o bonde é forte Ela piscar xereca quando o Rossi sente a glock Que o bonde anda trajado, Cristian Waldio Tugnai Ai, ai, ai vai, senta na, senta na, senta na, senta na, senta na pica do pai Senta na, senta na, senta na pica do pai Senta na pica do pai, na pica do pai, na pica do pai Soca, soca na pica dele, de quatro, de quatro soca mais forte Soca, soca na pica dele, de quatro, de quatro soca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe, na pica sobe Elas, elas são safadas, sabem que o bonde é forte Ela piscar xereca quando o Rossi sente a glock E o bonde anda trajado, Cristian Wilde ou Tugnay Ai, ai, vai, senta na, senta na, senta na, senta na, senta na pica do pai Senta na pica do pai O que vou rebolando Na cabeça do seu Elas são safadas, sabem que o bonde é forte Ela pisca a xereca quando o Rossi sente a gloca Que o bonde anda trajado, Cristão Aldo e o Tugnai Ai, ai vai Senta na pica do pai Senta na pica do pai Soca na pica dele, de quatro, de quatro soca mais forte Soca na pica dele, de quatro, de quatro soca mais forte Na pica desce, na pica sobe